Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essas duas bandeirinhas, porque elas são muito, muito fáceis, muito rápidas de fazer. Pra você aprender a fazer esse recorte pra fazer as bandeirinhas, dá uma olhada nos dois vídeos anteriores que eu tô ensinando como vocês vão fazer o corte na folha 4, tá? Hoje eu só vou me concentrar e ensinar os dois desenhos que eu tenho aqui hoje. Antes da gente começar o tutorial, vamos dar aquele like legal, vamos fazer isso pra tia Lilian, pode seguir também a tia Lilian nas redes sociais, sabe? Tá na descrição do vídeo, eu boto o link do Facebook, também o link do Instagram, não botei do Twitter ainda, mas eu não uso muito o Twitter, enfim, né? Então vocês vão ter os links tudo bonitinho lá, tá? Tá? Hoje vamos começar, primeiro, pelo nosso baldinho de pipoca. Então eu vou botar o baldinho de pipoca aqui do lado esquerdo, tá? E vou colocar o meu papel aqui, minha bandeirinha aqui, ó. A gente vai precisar de uma régua, tá? E vai fazer assim, mais ou menos assim no meio, sabe? Vai medir mais ou menos aqui, ó. Sei lá, bota uns 10 centímetros de base. Aí depois, calcula mais ou menos aqui, ó. Uns quase, quase aí 8 dedos, tá? Uns 7 dedos já tá bom. Ou a gente pode usar uma altura aqui de 8 centímetros, também tá bom. Aí a gente marca aqui, de repente, a largura, a gente pode usar uns 12 centímetros. A gente vai fazer, na verdade, uma forma geométrica chamada trapézio. Só que a base maior vai ficar em cima, ao invés de ficar embaixo, tá? A gente bota aqui no meio, ó. Pode fazer também de olho, gente. É pra fazer um trapézio, ó. Tô fazendo mais certinho, mas não precisa ter tanto cuidado assim, sabe? Enfim, vamos lá. Aí eu fiz o trapézio aqui só pra me ajudar. Posso fazer maior também. Eu achei que ficou uma base meio pequena, então eu vou botar um pouquinho mais pra baixo. E vou fazer maior. Ó. A gente vai fazer esse trapézio aqui. Assim. Aí no meio, a gente vai fazer um retângulo, né? Que é onde vai ficar a carinha da nossa pipoca. Assim. Aqui em cima a gente vai fazer as pipocas. Como a gente vai fazer? Tipo estilo nuvem, tá? A gente vai pegar, ó. Faz assim, como se fosse aqueles matinhos da turma da Mônica. De forma bem aleatória, tá? Sem completar. Pode botar um em cima do outro também. Aí aqui pode botar um do lado do outro e depois ir completando. Aí pode fazer umas curvinhas dentro. E vai fazendo assim, ó. Aí você já tem a parte de cima da pipoca. Aí você vai pegar o CD e vai fazer o olho. Eu vou marcar aqui onde eu quero o olho. E vou fazer também a boquinha já. Aí eu posso marcar as mãozinhas também, ó. Que são dois círculos. Aí aqui eu vou fazer como se fosse, ó. Um oito inclinado. Aí eu vou pintar a parte de dentro. Vai ficar tipo a bola oito, gente. Só como se ela tivesse rodado um pouquinho, ó. Vamos fechar aqui pra fazer a boquinha. Vamos botar um bigodinho de festa junina. Que fica bonitinho. Aqui também a gente vai pintar. Gente, se vocês fizeram o desenho, não esquece de me marcar nas redes sociais, não. Eu já quero ver. Tem algumas pessoas que andam me mandando. Eu gostei pra chuchu. Aí depois a gente faz o seguinte. A gente divide aqui, ó. Pra pintar, pra fazer o baldinho de pipoca. Aí a gente faz aqui, ó. Como se fosse a mesa. Aí é só colorir, tá? É assim que a gente faz esse baldinho de pipoca feliz aqui, tá? Para fazer a tortinha. Vamos botar aqui a tortinha do meu lado esquerdo. E vamos pegar o papel que eu cortei pra isso. Que resolveu me dar um perdido. Então eu vou cortar aqui junto de vocês. Eu tinha deixado um pronto, mas ele resolveu sumir. Então a gente vai desenhar a partir daqui mesmo. Nesse aqui eu vou fazer estilo bandeira. Fazer diferente. Eu já tinha um pronto, mas ele me deu um perdido agora bonito. Assim. Tanto faz como você vai fazer. Bom. A gente vai pegar. Vai fazer aqui, ó. Um retângulo. Assim, ó. E depois vai fazer o seguinte. Vai pegar um lápis. E o CD. Ó. Vai fazer uma linha curva. Botando o CD bem aqui no vértice, ó. Do retângulo. Assim. Aí é só fazer isso aqui, ó. Liga aqui. Tá vendo? Como se fosse fazer um triângulo. Já tem tipo uma fatia de queijo. Aí aqui, ó. Vai fazer uma linha curva assim. Fechar aqui como se fosse uma coxinha, ó. Vai fechando como se fosse uma coxinha. Ou como se fosse um coração também. Aí aqui vai fazer duas linhas paralelas. E vai fazer uma coxinha. E vai fazer um coxinho fofinho aqui. Vai fazer a bola oito. Vai fazer os cílios. E a bochechinha de pontinho. Assim. Pode fazer a linha aqui pra pegar e fazer as bandeirinhas. E a linha que é a base da mesa. Faça o seu bolo de milho. E aqui é só fazer as bandeirinhas. Bandeirinhas aqui é a letra W. Aqui faz duas linhas paralelas e faz um V. Letra W. Agora fazer as duas linhas paralelas e o V. Letra W. Duas paralelas e um Vzinho. E é isso. A gente já conseguiu fazer aqui duas bandeirinhas. Vamos nos divertir nessa quarentena, né, minha gente? Que é o que dá pra fazer por hoje, né? No momento atual. Fiquem em casa, se puder. Se cuidem, quem tá precisando realmente ir pra rua. E até o próximo vídeo. Aceito sugestões e não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? E dar o like nesse vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima.